Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Vai Ficar Tudo Bem. Bem, à semelhança das semanas anteriores, trago aqui outra vez figuras, ilustres, personagens do nosso Carnaval, do Carnaval de Cheirense, todas elas do Conselho da Praia da Vitória, aqui da zona do Ramo Grande. Esta semana, não trago uma, trago duas, duas porque elas não conseguem viver uma sem a outra. Sempre que se vê uma, a outra também está presente. Ainda estão, uma foi à América e a outra meteu-se atrás dela. Estou a falar, muita gente conhece e muita gente as conhece por serem as velhas das fontinhas, estou a falar da Gabriela e da Grimaneza. Boa tarde. Boa tarde. As senhoras estão bem dispostas? Bem bom. E para mim estou bem. Eu agora olhar para vocês as duas aí sentadas dessa maneira, fizeram-me lembrar aquela ministra da Saúde e a diretora-geral da Saúde, sempre que davam os seus diários, é tal e qual. Sempre bem parecidas. Benoítas e bem parecidas. Sim, e talvez damos respostas mais assertivas. Ou as respostas mais certas. Mais assertivas. Achas que sim? Acho que sou mais certa do que tu. Vocês as duas, como eu disse, vocês ainda conseguem viver uma sem a outra. Por isso mesmo, convidei vocês as duas. Vocês, para que as pessoas que estão lá em casa vos fiquem a conhecer melhor, comecem por dizer quem é a Gabriela, quem é a Grimaneza. Olha, o meu nome é Grimaneza. Sou vizinho aqui da nossa Gabriela. Quase sempre estamos bem. Mas ali, a partir do Natal, a gente desamanha-se quase sempre. Às vezes é por causa de um homem, outras vezes não é. Neste momento, eu ainda não arranjei homem, porque o meu ano passado deixou. Ou eu deixei, quando fomos para a América, e é ela que ficou com ele. Ela que ficou com ele. Aí ela roubou o homem. Mais tarde, ficou com ele. Mas também já ela deixou. Já o deixou. Ela também não era grande coisa. O meu Luís Parreira não era grande coisa. E depois, ela quando me tentou, com aquele anúncio no jornal, ai, eu então ia aproveitar. Usei-se o pouco remédio. O frasco havia de ter sido maior. Porque ela acordou antes do tempo. E isso, deitei-o tudo. Tudo a perder. Portanto, sou a Grimaneza. Minha vizinha é a Gabriela. E somos vizinhas. Nós damos-se bem. E cá, gosto dela. Gabriela. Quem é essa Gabriela? Sou a Gabriela. Esta ano que fui a Gabriela. Vários anos. Outros nomes, mas esta ano que fui a Gabriela. Tem aqui a Grimaneza, que me chateou bastante esta ano. Andou sempre atrás de mim. Sempre para levar na cabeça. Não foi por mal. Sempre para levar. Ela disse que roubei o namorado. Ela que me roubou. Ah, ela que roubou o namorado. Ela que roubou. Diz que eu aqui roubei. Ela que me roubou. E ainda por cima, foi atrás de mim. Quando eu la vi-lhe, eu só tenho umas pingadas ou num tuíto que logo acaba com ela. Acaba com ela. Na América mesmo. Na América mesmo. Mas eu fiz a coisa bem feita. Ah, foi. Foi. E depois eu soube mais tarde que ela foi num voo direto daqui para a América. E eu então, para ela não saber, logo de manhãzinha fui para São Miguel. Foi. Mas eu tive azar. Eu tive azar que eu tive que ficar todo dia em São Miguel. Toda a noite em São Miguel. E só no outro dia que fui. E ela chegou à América primeiro. Ela chegou à América primeiro que eu. Mas só que aquela entrevista que nós fizemos lá, aquele casting. Casting. Casting que fizemos lá, foi no dia a seguir. Estive quase a não chegar a tempo. Pornuada. 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 Ah, se sair, tinha-me disfarçado e a gente tinha ido no mesmo avião. Mas pronto. A minha opção foi aquela e tive-me quase a arrepender. E dias de ter arrependido mais cheio. Com tudo isso. E as matando teu marido. E a matando teu marido. E a matando teu marido. Sem culpa nenhuma. Com tudo isso, vocês já fizeram as pazes? Sim. Sim. Quando chegámos cá, quando chegámos cá, ainda demorou ali dois ou três dias. Só da boca para fora. O coração está sempre gravado. Não, o coração está sempre gravado. Cá bem. Porque lá não vês nunca me esquece. Ah. Vocês as duas, são talvez as duas mulheres mais conhecidas das fontuinas. E são, talvez, um espelho do que são as vizinhas da nossa ilha? Pois. Pois. Sim, porque uma boa vizinha sem uma boa discussão não é vizinha nem é nada. E a gente já discutimos sobre tudo. Vocês discutem sobre tudo? Sobre tudo. Sobre futebol, sobre netos, sobre homens, sobre filhas. É tudo. Qualquer coisa serve de discussão. Qualquer coisa dá uma discussão. Qualquer coisa dá uma discussão. Ele pica-se nos tempos. Eu não posso dizer nada que ele fica-se lá. Ele não, ela. Ela pica-se lá. É que há-se mais passageiro. Ela não. Ela pica-se, é que é uma agulha. É que é uma agulha. Fica-se lá. São mais passageiros. Vocês as duas. E sempre conhecidas aí é as velhas feias das fontuinas. Benuitas. Benuitas. As velhas feias. Qual feias lá nada. Duas mulheres lindas dessa maneira. Vocês as duas, depois que passou o Carnaval deste ano, depois de vir a América e como já fizeram mais ou menos as pazes, depois do Carnaval deste ano o mundo quase que virou de pernas para o ar. E não quero que vocês virem de pernas para o ar porque só põe o cabelo que tem nas pernas e imagina o que lá está aí. Vocês, depois do Carnaval deste ano, todos tivemos que ficar em casa. Ficamos fechados em casa mais tempo. Como é que vocês têm passado os seus dias fechados em casa e como é que passaram esses dias fechados em casa? Há dias. Há dias? Há dias e dias. Olha, dias passa-se bem. E dias nem por isso. Depois, começámos a ver no Facebook o que é que as outras pessoas faziam em casa. Faziam exercício físico, faziam geniástica, faziam sopas, faziam tartes, faziam bolos. Vocês engordaram ou emagreceram? Eu, 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 para ser muito sincero, não sei o que é que essa vai dizer, eu, para ser muito sincero, eu, engordei um quilo de 750 gramas. Eu, emagreci, porque eu nem gostava dos doces que ela fazia. Ah, ia comer os doces da casa dela. Ou ela que fazia os doces para si. É, a gente brigava, mas a gente tentava. Mas comiam mais ou comiam menos? Pois comia e comia. E provava mais que o que comia. Porque eu, e quando provava e não gostava, não comia. E quando eu provava e gostava, comia. Por isso é que depois tive que fazer exercício. Muito exercício. Ah, exercício que eu fazia. Olha, isso aí. Então isto devia ser linda a fazer exercício. Eu saía da minha cozinha a corruir, a corruir, a corruir, porque rodou assim, mas chegava à sala, virava para trás, entrava no quarto de cama, virava para trás e depois dava-me cá uma coisa para a barriga e ai que velocidade e corruía para a casa do banco. Era. Eu nunca fiz muito exercício, porque eu tinha um namoroado que não precisava fazer exercício. Fazer exercício como eu. Agora ela nunca teve namoroado que eles não a querem. Ninguém a quer. Ninguém a quer. Mal criada. Só faz exercício e é calinho que vai falar mal de exercício. Ah, mas o exercício que eu gostava mais de fazer era o exercício das unhas depois. O senhor nunca fez? Ah, então. Explico-lhe isso à gente como é que se faz o exercício. Ah, é o exercício das unhas depois. A gente deita-se no chão, de costas, levanta os pés para lá a olhar para as unhas depois. A olhar para as unhas depois. E depois começa a descer os olhos. Chega à canela, chega ao joelho, chega mais abaixo, passa um susto tanto grande que se põe em pé de repente e sai logo dali a correr. e isso é o exercício mais emocionante que faço. Muito bem. E a Gabriela não fez este exercício. Ela tem mais prática do que o exercício. Durante este tempo fechado em casa, vocês não saíam para a rua, nem se viam ou conversavam e continuavam a vez angas? Depois, quando eu fazia aquelas emmentas muito sabrosas que provoavam... Também fez bolos? Fiz bolos. Fiz. E até fiz. E fazia era bolos de personagens. Há bolos de personagens? Personagens. Fazia um bolo dedicado ao Tarzan. Ah, cara. Um bolo dedicado à Heidi. Ah, que louco. Mas o bolo que eu gostava mais de fazer é o que dava mais trabalho. Sabe qual é? Não sabe? Branca de Neve e os sete anões. Oh, eram... É Branca de Neve fazia-se bem. Agora, os sete anões... Ai, que trabalhão que é que lhe dava. Que lhe dava um trabalhão mas não. Falta mais um e mais um anão e mais um anão e mais um anão e mais um anão. Ela só me dava a prevoar era aqueles... Como é que estou? Ah, os que ficavam queimados, calhar. Era. E a Gabriela nunca lhe deu assim a tentação para cozer pão para fazer bolos também? Ainda tinha tempo para isso. Ah, não? Com o que é que o papo você tem para que namorou-a? Era que namorou-a. E o que é que fazia que ser namorada esse tempo todo em casa? Rapaz, são coisas que a gente não pode dizer. Íntimas. Íntimas. Olha, olha, mas eu diga a verdade. Tu não tinhas tempo para fazer bolos porque era assim. E quando olhava para a minha janela fora tu estavas sempre com o nariz encostado à janela. Era. Não sei o que é. Não, era. Tu estavas a fazer uma coisa e cada vez que sentias um remor no caminho corrias para a janela para ver quem era. Viravas para dentro vinha mais um remor que recorrias para a janela para ver quem era. Eu não porque estava a fazer os meus bolos. Por isso que me avanças alguns. Também é verdade. Tu davas por isso quem estava a vigiar portanto estavas na janela também a ver. Cá para mim a Gabriela estava em casa sempre à espera do doutor Tiago Lopes falar às quatro da tarde e então preparava-se toda muito bem preparadinha só para ver o doutor falar. Era ou não era? Eu também gostava. Também gostava. Ela é muito moiga. É muito moiguinho. É muito moiguinho. Senhor Senhor então vocês cozinharam mas não engordaram. Nota-se que vocês já passaram para aqui várias figuras todas elas mais robustas com mais peso mas vocês mantêm a linha mantêm a elegância. Não, não eu disse há bocadinho tinha engordado um coelho 750 gramas faz diferença. A Gabriela não engordou nada. Eu gosto de ser mais fina mais elegante na vez a minha perna mais fina Será que toda a vida ouvi-te dizer coisa ruim não engorda será por causa disso? Ai não há dificuldade mais certo não há dificuldade não há dificuldade mais certo Mas se a Grimaneza já engordou um coelho é sinal que não é tanto ruim se calhar não é tanto ruim Ninguém talvez a puxar por ela Ninguém é puxar por ela também é uma verdade A Gabriela esse tempo todo fechada em casa sempre fechada mais namoroada sem cozinhar sem fazer nada imagina quanta alma puxou por ela Coitado de Paulo É verdade É verdade As quatro paredes é que sabem Se as quatro paredes falassem muitas coisas ficam para dizer É verdade Vocês quando vieram da América foram à América atrás do John John Black Holiday John Black Holiday Sim Qual é que estava apaixonada por ele? Eu estava apaixonada mas acho que hoje de me ver Invejosa Eu mais apaixonado nem de quem Invejosa Porque ela Invejosa que ela botou-se Diz-se que o homem quase morreu enqueado e foi de atrás de mim Ora e quando cheguei à América Mas também foi escoaçada Foi Quando cheguei à América com aquela aflição de não faltar ao tal casting Ainda me dei tempo de ir à estiola Ainda foi à estiola Fui à estiola Há latas de laca e suprou e que comprou-lhe Que queria ficar de noite e cheirosa E ficou? Fiquei E valeu a pena Valeu a pena Só que depois Apareceu O meu Luís Parreira Apareceu lá sem ninguém Sem ninguém contou-á Será que ele foi lhe a ter? O ainda O ainda ao princípio que aquele vestido aquela vestimenta de cowboy e aquele chapé diante dos olhos eu não o conheci bem Estava disfarçado Estava disfarçado Ele veio ter com o mui Ele veio ter com o mui Conheceu logo a Gabriela Oh Logo logo E a Gabriela O que é que fazes por aqui? Oh E a Gabriela tratou logo de contar a ele tudo o que é que se estava a passar Ah não Vingança sempre sofrida Ah não Mas também Eu já estava acostumado Eu não tive só aquele marido Já tive muitos Eu já Já tive muitos Por isso agora A Gabriela A Gabriela Eu já tive muitos E já tive muitos E nada vai ficar por aqui E nada vai ficar por aqui Porque o ainda O ainda me sinto Nova e com coragem Quem será? Quem será? De quem? Para fazer O nome que tu tu has posto aí O que fizeste ao outro Quem é que te vai querer? Ah O homem Quem é que te vai querer? Vais tornar a dergoar? Ah aquela Há homens para tudo Há homens para tudo O que é que vocês têm Gostado menos de fazer Durante esse tempo Que passou Que passamos ultimamente? Nada Nada Não gosto de fazer nada E a Gabriela? Ah Vem coisas que Que gosta de fazer Se passa os dias com namorada Claro que Vem coisas que gosto A gente gosta E o que é que tem gostado menos? O que é que tem gostado menos? É que ainda mesmo Não se vê nada Nem namorado Ninguém Não gostam Não Estão acompanhando E de que é que vocês Têm mais saudades? De que é que vocês Têm mais vontade de fazer Quando tudo isso passar? Quando a gente pudesse A ir à nossa vontade Abraçar-se Dar beijos O que é que vocês Têm mais saudades de fazer? Ai saudades que estão De dar pulos Cantar Dançar Tantas saudades De falar mal De falar mal De estar a conversa em dia De estar a conversa em dia As curiosidades Há tantas coisas Que se passou Que eu ainda não sei Só sei umas coisinhas Mas a gente tem que saber bem Mas porquê que não sabe A sua vizinha não lhe conta? Pois é Só me conta E isso faz falta? Só me conta E essas coisas faz falta? O que lhe interessa Também Também Um xeriquezinho De aqui em Muitos Amigos Isso faz falta Muita Dá vida Dá vida a gente Dá vida a gente Então duas senhoras Que gostam de estar Enfermadas com vocês Epá Dizem que é bem caminho andado É bem caminho andado E é assim Uma pessoa Resolveu um problema Se já tiver metade Do conhecimento Daquele problema Resolve-o mais depressa Até para namorar Ela agora vai arranjar Mas agora que eu tenho visto Coisas 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 Que nem sequer Dava valor Já escolheste algum Já escolheste algum Não Não tens nenhum Debaixo de olho Mas agora a gente Só pode escolher Para os olhos Ai Agora a gente Só pode escolher Para os olhos Mas para o local Eu posso escolher Porque eu tenho que eu tapava Ai olhos lindos Que eu tenho visto Ai olhos lindos Que eu tenho visto Que a gente Quando falava com eles Antes A gente ainda dava valor Reparava Olhava para aqui Olhava para ali Para ali E os olhos Nem tanto Mas agora Agora Com a cara tapada E os olhos de fora Ai lindos olhos Que a gente vê Minha senhora Estamos quase a terminar A nossa conversa O nosso tempo é curto É uma pequena conversa apenas Eu gostava de perguntar a vocês Se para o ano Podermos fazer carnaval E tenho feito essa pergunta A todos os convidados Se para o ano Voltar a haver Carnaval Como todos nós Esperamos que vai haver O que é que vocês acham Que se vai falar Nos palcos O que é que se vai tratar Nos enredos O que é que a Gabriela A Grimaneza As mulheres que vierem Para o ano Vão querer dizer Às pessoas Eu a me ver Não tinha nada A que dizer Ao que se está passando Porque hoje Nós já estamos Santorados Fartas disso Estamos fartas Santorados Eu vi sempre muito Portanto Não sou da opinião De falar Como já Não acontece Nesta O que é que diz Sim E o que for Para a brincadeira Pronto Há que ser exploradas Isso é a minha maneira De ver Mas é uma situação difícil É uma situação difícil Se calhar Para a gente sofrer Quem gosta muito De carnaval Se calhar Para sofrer um pouco Porque Quem gostava muito De futebol Deixou de haver futebol Sentiu Quem gostava Quem gostava muito De touradas De festas De festas À noite De juntamentos Não houve Não houve Sentiu muito E nós sentimos mais O carnaval Ainda há algum espaço De tempo A estar lá Não sei o que é que vai acontecer Oxalá Que é que de facto Tudo corra para bem E a gente possa Gozar outra vez O carnaval 2021 Como Esses anteriores Provavelmente Haverão segredos Que se passaram Dentro das casas Coisas que se passaram Dentro das quatro paredes Que se calhar Vai dar assuntos Vai dar assuntos Vai dar assuntos E há alguns Vai ter muitos assuntos Para chorar Mas vai ter muitos assuntos Também para rir Para rir Se calhar Tem daquilo que se passa Em casa da vizinha Claro Pensa que a gente não sabe E a gente sabe Claro Claro E é preciso É preciso guardar Guardar o asco de trunfo Para a altura certa Não é Deitar para fora assim Sem mais nem menos Não Tem que se guardar Para a altura certa A gente chegou à cartada certa Para não se estragar as prezas Para não se estragar as prezas Como o carnaval deste ano Em quem que de Maneza Contava chegar à América Há horas E engatou-se para chegar lá E quando chegou lá Já tinha lá a Gabriela As suas pessoas Ai sustos Que passei E ela andou Andou Se meter no maluco Minha senhora As vossas figuras São duas figuras Que embelezam o nosso carnaval Há muitos anos Sim Duas mulheres bonitas De mãos grossas De mãos grandes De cabelo nas pernas Há quantos anos Essas duas vizinhas malucas Andam no carnaval? Vizinhas Vizinhas Ah vizinhas 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 Mesmo à casa Em frente a uma à outra Mesmo vizinhas Nas fontuinhas Nas fontuinhas Sim Mas antes Destes 26 anos Sim para trás Destes 26 anos A gente já morava Na mesma freguesia Mas cada um Num lado oposto Um bocadinho mais longe A gente encontrava-se Mas noutras situações Já desdenhava Uma da outra Sim, sim, sim Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Nem tanto que mais agora Mas quando ela foi morar Para o pé de mim Passou a dar-se um Todos os anos Passou a dar-se um De todos os anos Nunca mais deixaram De sair no carnaval juntas? Não Não Sempre juntas? Nesse tempo todo Não Eu lembro Eu desde pequeno Que me lembro De ver essas duas vizinhas Fantásticas no carnaval E todos os anos Faço questão De ir à procura Ou de ver O baile das vizinhas Trinta Trinta e Cinco Hã? Cinco? Cinco A gente sai Para o carnaval juntos Já há mais de 30 anos O mesmo grupo sempre Mas como vizinhas É esses 26 Que falámos há pouco Vizinhas Mas a gente saia Sim Com outras personagens Com outras personagens Agora a destenhar Uma da outra Estou aí a falar Uma da outra Há 25 26 26 anos Sim 26 anos Espero que dure mais 26 anos Ai quem nos dera Com essas duas figuras fantásticas Em cima do carnaval O nosso programa está mesmo a terminar Eu gostava de perguntar a vocês Para as pessoas que estão lá em casa Que nos estão a ver e ouvir Que mensagem é que vocês querem deixar A todas as pessoas que nos estão a ver e ouvir Neste momento Olha Para todas as pessoas Em princípio A primeira coisa é que Haja saúde para todos E uma palavra De amizade E de saudade Amizade E uma banhaja Para todos Que nos vemos Quase no dia a dia Porque a ilha Ao fim e ao cabo É pequena É redonda É redonda E nós encontramos Por aí Ou mais tarde Ou mais cedo Quase Quase dia sim Dia não Para esses Uma banhaja E com saúde Para os outros Que nos veem de fora Os nossos Queridos imigrantes Que nós lembramos Sempre com muito saudade O John Black Holiday Provavelmente estará a ver Sim, sim Ele provavelmente Eu não sei se ele já me esqueceu Já me esqueceu de mim Ou não Não sei Mas para todos Em geral Um beijinho E um abraço De amizade E de saudade E também Haja saúde Gabriela Gabriela Ouça o meu Para os imigrantes Já que temos os imigrantes Desejo Felicidades Saudades Várias pessoas Várias pessoas lá Aqueles que vejam muito a saúde E querem o poder Que venham cá E um bom Um regresso de pressa Um regresso de pressa Venham cá Quero mandar um beijinho Quero mandar um beijinho Alguém especial Aos meus filhos Aos meus netos Que onde está Daqui a Deus Onde vem Muito bem Ao Fábio E à Cílio E ao meus dois netos E à minha mulher E à minha esposa Tens uma mulher E uma esposa A minha mulher Meus amigos Extermino a perguntar-vos Tal como Perguntei a todas as figuras Que por aqui passaram Como diz o Daniel Oliveira Da Cílio Aos seus convidados O que nos dizem Nos seus olhos Grima nisso Olha os meus olhos O que me dizem É assim Em primeiro lugar Saudade Daquilo que tínhamos Que nós tínhamos E não dávamos valor Tínhamos tudo Alegria Juntamente Tudo E rapidamente Perdemos aquilo Portanto Como dizem os meus olhos Em primeiro lugar É saudade E em segundo lugar É a esperança A esperança De um futuro Um futuro Não sabemos O que é Que nos espera Pedimos a Deus Que não volte atrás E que rapidamente Caminhamos Para um Para um futuro Positivo Para todos Gabriela Eu digo Tenho saudades Uma tardinha De teus Saudades Sentavam num palanque Com as suas pernas Fora Às três horas Vem para os teus Todos os dias Mais este Mais muitos dos colegas Tenho saudades Se isso vai tornar A voltar Esperemos que sim Esperemos que sim Esperança Rezem Saudades Outras coisas É Rezem Vocês não estão Rezando? Já na sociedade Mas já que me estou Olha Para dizer a verdade Foi uma época Que rezei bastante Rezei bastante Em casa Rezei bastante Em casa Em casa Mas A Gabriela também Rezou muito É Rádio Já me vê Não é Hoje três Ademarias Pela saúde Da sua vizinha Minhas senhoras Chegamos ao fim Da nossa conversa O nosso tempo Passa rápido Para mim foi um Um privilégio enorme Ter vocês aqui Adorei conversar Com essas duas Valdades Que vieram da Fregosia das Fontinhas Espero que vocês Continuem muitos anos No nosso carnaval O nosso carnaval Faz com figuras assim Com figuras que Quando as mulheres Não se arranjavam Tanto bem Como se arranjam Hoje em dia Era assim que andavam Era assim que apareciam E vocês mantêm A genuinidade Dessas mulheres Antigamente Que isso continue Que isso perdure Que vocês tenham Essa coragem E esta a vontade Para aparecer em todos Os anos Nos palcos A vocês Que nos tiveram a ouvir Agradeço mais uma vez Terem estado connosco Vocês querem dizer Mais alguma coisa? Está tudo dito? Não está tudo dito Mas foi um pouco Os 20 ou 30 minutos Bem passados Que tivemos aqui A trocar impressões Do passado E do presente E do futuro E gostei E obrigado Pelo convite E também Para si E para todos Muita saúde Eu a que agradeço Ao Adelino E ao Carlos Por terem aceito convite Para virem aqui Com essas duas mulheres Maravilhosas Bonitas Nunca mais Digam que essas mulheres São feias E muito obrigado Muito obrigado Nunca tinha estado De uma coisa assim Fico muito obrigado Gostei Gostei E também quero dizer Não sei falar muito Disse aquilo que sei Claro E também Uma espécie de desculpas Uma palavra Da press A outros personagens Que já passaram aqui Que eu também Habituei-me a vê-los Há muitos anos No Carnaval Há muitos anos No Carnaval Um deles Que também já escreveu Para mim vários anos Assuntos de Carnaval E também Para os próximos Que certamente Vão passar por aqui Olhe É uma experiência boa E E haja saúde Para todos Eu é que agradeço A vocês por terem vindo E agora mesmo Chegamos ao fim Para a semana Voltarei com mais uma figura Ilustre Do nosso Carnaval A vocês Fiquem bem E uma haja saúde A terem vindo A terem vindo Legenda Adriana Zanotto